Com vocês, o Ciganinho Qual é a tua, o malandro, tô de olho Poxa o papai de molho, fica beato, negão Olopio, balancio, mexa, virou Pra quebrar, sai até pouco do seu lado da butina Aumenta o som, não sai do toco, limpa, toca o trem, é bom E eu mamando na boquinha da menina Olopio, balancio, mexa, virou Pra quebrar, sai até pouco do seu lado da butina Aumenta o som, não sai do toco, limpa, toca o trem, é bom E eu mamando na boquinha da menina Eu tô naquela, tô de boa pra caramba Fico até de pé na boba quando entro no forró No arbolado tá pequeno, eu chego junto Eu entendo no assunto, assim já levanta a porca Olopio, balancio, mexa, virou Pra quebrar, sai até pouco do seu lado da butina Aumenta o som, não sai do toco, limpa, toca o trem, é bom E eu mamando na boquinha da menina Olopio, balancio, mexa, virou Pra quebrar, sai até pouco do seu lado da butina Aumenta o som, não sai do toco, limpa, toca o trem, é bom E eu mamando na boquinha da menina Eita, mulherada pra dançar forró Puxa, safoneteu Eu tô naquela, tô de boa pra caramba Fico até de pé na boba quando entro no forró O arbolado tá pequeno, eu chego junto Eu entendo no assunto, assim já levanta a ver Olopio, balancio, mexa, virou Pra quebrar, sai até pouco do seu lado da butina Aumenta o som, não sai do toco, limpa, toca o trem, é bom E eu mamando na boquinha da menina Olopio, balancio, mexa, virou Pra quebrar, sai até pouco do seu lado da butina Aumenta o som, não sai do toco, limpa, toca o trem, é bom E eu mamando na boquinha da menina Quero mamar, quero mamar, quero mamar, quero mamar Quero mamar, quero mamar na boquinha da menina Quero mamar, quero mamar, quero mamar, quero mamar na boquinha da menina Siga-me ao Rio Oh! Obrigado moçada pela presença, pelo carinho Que os abençoe Feiozinho pra cima vai Tchê, tchê, tchê Oh! Porração, continue, hein Agora são fã-clube Zappi-Zapi aqui de Realização Bahia Oh, galera bonita e animada Vamos fazer sucesso, cara, papai ditador Vamos sim, vamos, cavalinho O cavalinho véi estourar Ninguém encosta nele, ninguém tá desinvestado O cavalinho véi disparar Pega nessa rede que esse cavalinho é bravo Todo coqueiro que balança cai Toda menina na mão usa trança Pouco de humildade nunca é demais Se sabe esperar, o dia sempre alcança Olha que cê entra e vem cê sair Contado em meu cavalo, todo mundo olha pra mim Eu vou levando a vida com os pés no chão Porque de avião eu tenho medo de cair Vai, 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 cavalinho Vai, 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 bem devagarinho Ô piriri, 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 cavalinho Ô piriri, 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 cavalinho O cabalinho é estourado Ninguém gosta dele, ninguém tá desembestado O cabalinho é estourado Pega nessa rédea que esse cabalinho é bravo Todo corqueiro que balança cai Toda menina nova usa trança Pouco de unidade porque é demais Quem sabe esperar, o dia sempre alcança Olha que cê entra, eu e cê sair Contado em meu cavalo, todo mundo olha pra mim Vou levando a vida com os pés no chão Porque de avião eu tenho medo de cair Vai, 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 vai Cavalinho vai, 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 vai Vem devagarinho Abaçou, bora, vai Diz, tênis, tênis, tênis Tênis, 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 tênis Obrigado.